O Homem Cão Vigia ou Watchdog Man é um dos heróis mais malucos, hilários e fortes de One Punch Man. Com poucos feitos, seus poderes levantam perguntas do que ele realmente é capaz. Afinal, ele é humano ou um cão? Por que ele virou um herói? Qual o seu passado? Uma coisa é certa, ele é poderoso. E recentemente, uma luz foi jogada sobre o seu real nível de poder e ele é surpreendente. Quer saber qual a força do Homem Cão de Guarda? Então se liga para falar disso agora. Fala galera, Evandro no Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Mais um vídeo de One Punch Man, dessa vez entrando no mundo do Watchdog Man. Esse herói é um dos meus favoritos e um dos mais misteriosos de toda a série. Qual o seu nível de poder? Foi lançada uma luz, uma revelação sobre o que ele é capaz. Então assiste até o fim, tá bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Inscritão que é Mangalático, dispara o like para dar aquela fortalecida agora com vocês. Tudo sobre o Watchdog Man. Uma das coisas mais malucas de One Punch Man é que sabemos mais coisas sobre o Blast do que o Watchdog Man. Na verdade sabemos mais coisas do que God, do que o próprio herói canino. Tudo que sabemos dele é o fato de que ele está constantemente protegendo sua cidade de monstros. 24 horas por dia, 7 dias por semana e não se importa com nada além de fazer isso. Praticamente esse aqui é um dos únicos diálogos que ele tem toda a série. O Watchdog Man é o herói número 12 dentro da classe S e mostrou-se muito franco e bem indiferente. Ele sempre exibe uma expressão estoica e bem despreocupada em seu rosto. Muito semelhante a Saitama e seu característico comportamento após quebrar o seu limitador. Ele também tem o hábito de utilizar a sua fantasia, se é que é uma fantasia o tempo todo, mantendo-a até mesmo quando toma banho. Suas maneiras à mesa também são bem ruins porque ele come literalmente como um cachorro e nunca é visto usando um garfo ou colher. Ele age 100% do tempo como um cão de guarda. Isso é interessante porque pode nos dizer mais de porque ele virou um herói. Ele é um humano ou um cão? A sua dedicação tem a ver com algum trágico passado em que seu melhor amigo acabou morrendo nas mãos de monstros e o seu forte desejo de nunca mais deixar algo acontecer o colocou onde está hoje? Bom, esta pode inclusive ser o ponto para responder qual o seu real nível de poder. E vamos lá, como um cão leal e bem treinado, ele está apenas interessado em uma única coisa, proteger o seu território, mais especificamente a cidade que, embora ele apenas desempenhe seus deveres de herói, ele persegue implacavelmente e despacha quaisquer seres misteriosos que surgem lá, destruindo eles o mais rápido e selvagem possível. Ele muitas vezes aparece empilhado, empuleirado em cima de diversos cadáveres de seres misteriosos que ele acaba destruindo. Sua expressão é constantemente inexpressiva, tornando-o difícil de se ler semelhante a Saitama. Ele também é muito propenso ao tédio, como visto, quando não se impressionou com o punho da água esmagador das rochas de Bang durante um confronto entre Bang e Metal Bat lá no dojo de Bang. Ele simplesmente saiu e decidiu voltar para a cidade Q para lutar contra monstros. A sua cidade é a chave para entendermos o nível de poder do cão. Como um herói da classe S, o Watchdog Man é muito poderoso, isso sabemos. E uma prova da sua proeza é que ele foi deixado no comando da cidade Q, que é considerada a cidade mais perigosa em termos de números de nível médio de desastres de seres misteriosos. A única cidade que talvez supere essa crescente de monstros é a cidade Z, onde Saitama mora. A semelhança com o careca de capo vai muito além da sua face sem expressão. Exceto por sua velocidade e poder monstruoso, sabemos que o estilo de luta do homem cão de guarda é semelhante ao de uma fera animalesca. Saitama dá socos, o cão basicamente usa suas patas. Atualmente na webcomic está bem avançada em relação ao anime e ao mangá em questões da história. Há uma enorme quantidade de monstros aparecendo em todos os cantos, muito maior e crescente, variando de demônios a dragões. Existem duas associações de heróis diferentes agora, o que significa que a quantidade de heróis que podem ajudar é maior do que nunca. No entanto, apesar de tantos heróis correndo por aí, a cidade Q é considerada a cidade mais segura. E isso com um herói defendendo uma cidade inteira, enquanto uma quantidade incontável de heróis não pode defender outras cidades sem danos maiores. Blue, filho de Blast, conseguiu vencer uma ameaça de nível dragão, mas com danos a sua cidade. Tatsumaki lutou contra o monstro, causando danos também a uma cidade que foi praticamente destruída. Tugtop e Flash Flash encaram o mesmo e a cidade acaba toda envenenada após a derrota de um monstro. Mesmo o Saitama e aquele meteoro no início da série, a ameaça de nível dragão foi completamente destruída, mas a cidade foi junto no processo. Então temos o Watchdog Man e a sua cidade. Nenhum dano em toda a cidade, isto com apenas um herói protegendo a 24 horas. Isto por si só mostra que ele é impecável quando no seu território. O Watchdog Man tem poucos talentos, mas os poucos feitos que ele tem são bastante impressionantes. Ele tem sido o protetor da cidade Q, que acabou sendo considerada a cidade mais perigosa, com um dos maiores números de atividades dos seres misteriosos por muito tempo. E na verdade as pessoas continuam a viver completamente bem na cidade e alguns preferem ir para a cidade Q quando surgem outras ameaças na sua cidade, ao invés de irem para abrigos criados pela associação. Simplesmente porque o Watchdog Man está sempre lá. O fato de que o Cão de Guarda é o único herói necessário para a sua cidade, basicamente prova o quanto ele é um lutador insano. A cidade Q também é a cidade mais segura. Número 1, mesmo em comparação com o novo mega complexo da associação de heróis. Vale notar que ele está sempre se colocando em risco porque os inimigos podem monitorá-lo e estudar seus movimentos. Ele corre risco de emboscadas e ataques furtivos. Ele corre risco de ser superado em números, mas ele ainda não está nem um pouco preocupado com isso. Diria até que o seu nível de alerta e consciência está muito além da de Tatsumaki e do próprio Saitama. Já que eles até precisam baixar a sua guarda para terem um tempo livre ou mesmo dormir enquanto o Homem Cão de Guarda continua sua vigília sempre. Eu creio que o seu encontro com o Garou realmente faz você notar que ele não é como qualquer outro herói que já vimos. Ele tinha obviamente a vantagem porque o Garou não estava acostumado a lutar contra oponentes que se moviam como animais. Mas ele ainda notou que o Watchdog mesmo estava se segurando e comparou os ataques do cão com os que ele utilizou contra monstros. Ele facilmente derrotou o Garou pré-monstrificação que era capaz de derrotar sozinho o Tank Top Master, todo o exército Tank Topper. E foi capaz de lutar em pé da igualdade contra o Metal Bat que estava alimentado pelo espírito de batalha. E enquanto o Garou ainda mantinha uma vantagem durante o maior tempo dessa luta. E o Homem Cão de Guarda derrotou o Garou sem qualquer esforço. Eu sei que Garou disse que é porque ele realmente não estava adaptado ao seu estilo. Mas notem que em todas as outras lutas Garou conseguiu se adaptar ao estilo de combate do seu oponente durante esses confrontos. Enquanto o Watchdog Man apenas o esmagou. O Homem Cão de Guarda até casualmente bloqueou cada um dos ataques de Garou. E ok, sabemos dos poucos feitos do cão. Mas fato legal agora vem do Databook oficial que acabou colocando uma luz de qual nível do cão. Podemos pegar outros heróis aqui como Tatsumaki ou mesmo Bang. E olhar os seus atributos revelados para ver seus níveis. Mas quando chegamos no Homem Cão de Guarda seus únicos atributos são popularidade e efetividade. Colocando em xeque realmente quais os limites que ele pode alcançar. Até o Saitama tem seus níveis mostrados aqui. Vale a ressalva claro que esses atributos do careca são pela visão do Genos. Uma parte que eu achei legal aqui nessa do Saitama é que é perguntado ao Genos a origem do nome heróico do Saitama. Careca de capa. E o Genos diz que é desconhecido. Mas bem, fora isso tem uma passagem muito boa aqui sobre o Homem Cão de Guarda que diz o seguinte. Sua roupa parece adorável, mas não o subestime. A maneira como ele luta. Ele é um cão ou é um humano? Como um leal cão de guarda, ele instantaneamente fareja e erradica qualquer monstro ou ameaça em seu território condizente com seu apelido de cão de guarda. Isso daqui, galera, acaba confirmando que dentro do seu território, ou seja, sua cidade, ele pode vencer qualquer monstro em um nível de ameaça. Confirmadíssimo que ele é invencível na Cidade Q. Porque sua popularidade e eficácia não estão 100%. Justamente por só agir na Cidade Q, isso acaba reduzindo sua eficácia de modo geral porque ele poderia fazer muito mais em diferentes áreas. O Watchdog Man aparentemente pode realmente derrotar qualquer monstro dentro da sua cidade, não importa o quão forte eles sejam, de acordo com essas novas informações. E eu realmente creio que o seu poder invencível vem enquanto ele estiver dentro da Cidade Q. O Watchdog Man pode derrotar qualquer um que pisar no seu domínio, não importa se você tem a melhor preparação, o melhor estilo de luta, se você quebrou seu limitador, se você enviou um bilhão de tropas. O Watchdog Man pode até derrotar uma versão mais forte do Watchdog Man da sua própria cidade, jogando aqui uma quantidade astronômica de nível cômico que só a série The One Punch Man tem pra trazer. E claro, a minha teoria pessoal é que descobriremos que o Watchdog Man não tem esse poder avassalador fora da Cidade Q, possivelmente devido a algo relacionado ao seu trajo, sua história de fundo e até a quebra do seu limitador. Isso até explicaria porque ele se retirou assim que Boros chegou, visto que ele estava na associação junto dos outros heróis, mas voltou para a Cidade Q ao invés de ajudar. Então como o cão não tem limites em seu território, ele é literalmente tão forte quanto o Saitama com a única ressalva de que ele só se importa com a Cidade Q. E ele acabará se revelando como uma força de destruição absoluta e imparável que só é nerfada pelo fato de não poder sair do seu território. Inclusive eu posso afirmar que há algo específico e importante também acontecendo na Cidade Q que simplesmente desconhecemos e que pode ser bem relevante para o futuro da trama ou do cão. Orochi, ou melhor, quem quer que fosse aquela pessoa que se tornou Orochi, era da Cidade Q. Então temos um herói peculiarmente poderoso e o homem que seria transformado no rei dos monstros, vindo diretamente da Cidade Q, mostrando que essa cidade tem algo a mais. Mas enquanto o cão permanecer em seu posto, tenha certeza que nenhum dano será causado a sua casa. E é isso meus amigos, seguindo esse lado todo cômico de One Punch Man, eu realmente acho que o homem-cã de guarda é bem parecido com o Saitama com o diferencial de que ele só atua na sua cidade. Ninguém, nada vai conseguir afetar. Talvez tenhamos uma calamidade de nível Deus Divina que pode afetar todo mundo, mas no fim a Cidade Q ainda vai estar impecável. Os limites do homem-cã de guarda são não ter limites assim como o Saitama. Espero que possamos conhecer mais do passado desse personagem. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um likezão. Até a próxima, valeu por assistir. Fui! 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 Fui!